Oi, doi, tudo bem? Como vocês estão? Essa semana nós daremos continuidade ao nosso projeto e iremos falar sobre mais uma escritora da literatura brasileira. Então, vamos falar sobre a Bia Bedrã. Nós falamos da Ruth Rocha, do Ziraldo, da Ana Maria Machado e a Bia Bedrã é a nossa última escritora para poder encerrar o nosso projeto, o nosso mês literário. Bia Bedrã nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é mestra em duas faculdades bem grandes e bem conhecidas do Rio. Ela é professora, ela é cantora, compositora, escritora e atriz. São muitas profissões, não é verdade? E ela é formada em artes, musicoterapia e educação. Então, Bia Bedrã é muito importante, não é verdade? As suas histórias são contadas de forma diferente. Elas são cantadas nos palcos, nos teatros. Bia Bedrã tem uma banda muito legal e essa banda viaja com ela por vários lugares, há mais de 20 anos, por todo o Brasil. Ela ajuda muitas pessoas com suas oficinas. Ela tem 35 anos de sua carreira dedicada à criança e à arte. Ela ganhou muitos prêmios no decorrer da sua carreira e foi um sucesso. E ainda é, não é verdade? Ela escreveu mais de 14 livros, DVDs, CDs, muito legal, não é? Fez teatro. Suas histórias são cantadas. Ela usa o teatro, usa uma banda, fantoches, bonecos, para poder representar e contar a sua história. E essa semana nós iremos fazer duas atividades muito legais e iremos assistir duas histórias muito legais da Bia Bedrã, ok? Então, Jardim 2, prestem bastante atenção nas histórias para vocês poderem fazer as atividades direitinho, ok? Eu espero que vocês gostem dessa semana, vai ser uma semana muito divertida, muito legal. E nós iremos conhecer mais um pouquinho da Bia Bedrã através das duas histórias que vocês irão ouvir, ok? Então, beijo Jardim 2 e até a próxima aula, hein? E aí